eu começo pegando um pouco de cabelo aqui em cima de forma redonda e vou passar um elástico de silicone aqui eu vou dar uns puxões para deixar umas marcações e as laterais mais arredondadas agora eu vou pegar uma mecha de cabelo lá de baixo da cabeça e vou cobrir o meu elástico de silicone assim faço uma argolinha e trago a ponta por dentro segura aqui para não soltar e este rabinho eu vou dividir em duas partes reservo uma e vou trabalhar só com este lado pega uma mecha finíssima vou a juntar com aquela ponta que eu tenho vou trabalhar os nós fazendo um arquinho passando a mecha por baixo dessa mais grossa e trazendo a ponta dentro da argolinha não puxa muito não deixa muito apertado senão você vai torcer ela vai acabar torcendo essa essa parte aqui de novo pego outra mecha finíssima vou a juntar com aquela anterior novamente faço um arco por trás da mecha mais grossa e trago a ponta dentro do arco mais uma vez ajuntei faço o arco por baixo da principal e trago a ponta por dentro do arco deixando relativamente folgado de novo pronto eu fiz cinco nós um dois três quatro cinco nós agora eu vou passar um elástico de silicone para segurar aqui essa reserva ó ele entorta tá vendo se você faz muito apertado ele você não consegue distorcer isso agora vamos para o outro lado vou pegar uma mecha fininha faço uma argola passo por baixo da mecha e puxa principal e puxo dentro da argola pontinha dela a mesma coisa fazendo cinco nozinhos agora eu vou passar vou unir as duas e passar um elástico de silicone agora eu posso tirar essa peça anterior porque ela tava aqui só para reservar agora eu vou pegar uma mecha bem fininha ó tá vendo uma mecha fina e vou fazer uma trança pequenininha vou pegar esse passa-cinta passa-fita tem vários nomes vou colocar no elástico aqui de cima pego a minha trancinha coloco aqui dentro pego aqui a pontinha dela que saiu lá do outro lado e puxo vou segurar e puxar só a ponta porque eu quero que essa trança contorne é esse arredondado aqui a mesma coisa eu faço deste lado de novo eu coloco a agulha dentro do elástico primeiro vou passar minha trancinha aqui dentro dela e puxar lá por trás agora eu desmancho essas trancinhas que eu vou unir com o próximo a próxima amarra agora eu vou pegar mais uma mecha de lá da frente você pode perceber que eu não estou puxando aqui a franja eu estou deixando um pouquinho aqui já busquei uma mecha de cada lado penteei agora eu vou unir com este elástico aqui eu vou colocar por baixo para não cobrir o trabalho anterior passo outro elástico você pode folgar aqui ou não pode puxar marcações ou não e aqui a mesma coisa eu vou pegar uma mecha lá de trás da cabeça vou cobrir todo este elástico da mesma forma que eu fiz no anterior divido esta mecha no meio reserva uma parte e vou trabalhar o lado de cá pegando uma mechinha finíssima a junto com a primeira faço a argolinha por trás da mecha principal trago a ponta por dentro da argola eu vou fazer cinco nozinhos para ficar igual o anterior já tem cinco vou passar um elástico só para não escapar depois eu tiro ele e vou fazer a mesma coisa do outro lado vou pegar de novo uma mecha lá da cabeça passo no no total no rabinho total depois eu venho trabalhando a mecha individual então eu vou pegar uma mexinha aqui fina a junto com a anterior faço uma argolinha e aqui de novo eu vou unir as duas partes e prender aqui nós também vamos fazer a trancinha para contornar esse arredondado aqui terminei a trancinha vou passar a agulha passo a trancinha dentro dela e vou puxar aqui a pontinha segura em cima para não repuxar ajusta para ela contornar o arredondado aqui anterior faremos a mesma coisa deste lado a última parte tudo igual a mecha grande vamos dividir em duas iguais e começar a fazer os nozinhos dos dois lados para cobrir este último elástico você pode pegar o próprio cabelo peguei uma mexinha lá de trás vou passar em cima do elástico várias vezes agora aqui atrás eu pego um grampinho número 5 pequeno e aqui atrás eu cubro passando o grampinho pelo elástico dentro do elástico você pode deixar o cabelo liso que trabalho bonito que fica gente agora esses cachinhos para não ficar assim tão maisa vocês podem vir com a escova e destruir eles né deixar eles ondulados ao invés de cacheados e essa é a nossa trancinha de hoje aqui eu tô mostrando como dá para cachear o cabelo dessa boneca essa é a ruiva que eu usei hoje tô deixando o link dessa boneca aqui embaixo para você adquirir a sua não se esqueça de dar o meu like de comentar o seu comentário é super importante muito obrigada por assistir e até a próxima e aí